Olá, eu sou o biólogo Henrique, no Fala Bicho Fala Planta de hoje, eu vou estar mostrando para vocês uma praia muito bacana, fica no Rio de Janeiro, Paraty, o nome dessa praia aqui é São Gonçalinho, então vamos dar uma olhada, minha família adora vir para cá, eu estou de férias e a gente veio para cá para dar um passeio, está aí os meus filhotes, bom, vamos dar um panorama dessa praia né, minha esposa está ali, sentadinha na barraquinha, bom, vamos ver aqui, isso aqui é o cantinho da praia, então é todo sombreado, vamos dar um panorama dessa praia aí, aqui é uma área onde param alguns barcos né, esses barcos eles podem ser alugados, tem aqui saindo para a ilha do Pelado, que é uma ilha aqui na frente, mas não é ilha de nudismo não tá pessoal, para quem não conhece, o nome é Ilha do Pelado, tem um monte de ilhas ali na frente, inclusive aquela ilha lá ó, que foi toda moldada, aquela ilha ali na frente, ela foi toda moldada, se eu não me engano, o cara foi, ele foi aterrando ela, com o tempo parece que era só pedras, mas hoje é um hotel, tá ali, então beleza, beleza, o zoom aqui, aqui é a praia de São Gonçalinho ó, é uma praia paradisíaca ó, olha que coisa maravilhosa essa praia ó, a galera é pouco movimento né, notem pessoal aqui, a praia tem pouca restinga em si, por quê? Porque logo atrás aqui a formação desse local, esse local aqui em Paraty é uma baía, aqui é uma baía tá, e logo atrás você tem diretamente a serra, então não é um local cheio de quiosques não, entendeu? Nessa praia aqui só tem um, por exemplo, tá? E atrás lá é serra, tá vendo? Pra trás é serra, então é o que o pessoal chama aqui de serra mar, né? A serra que morre diretamente no mar, então você vai ter rio ali, tem um rio que corre aqui dentro da água, são rios cristalinos, é o que acontece aqui em Paraty ao longo de um todo, tá? E como aqui é praia de Bahia, olhem como é a onda, olha que ondão que tem essa praia, ó. Fala filhos, dá um oi aí filho. Oi. Oi filha. Oi. Ó, olha o ondão aí ó, olha que onda, nossa. Olha, pra falar a verdade, é menos agitada aí do que a lagoa do Carapibus. A água, em toda a região aqui, você vai encontrar um monte de ilhas, são 365 ilhas, são 365 ilhas, dá pra você visitar uma ilha por dia, né? Tirando o ônibus de sexto, claro. E a água é sempre assim, ó, muito, muito calma, muito, muito cristalina, e aqui é onde para barco, hein? Cristalina, em vários locais, é claro que tem praia de lama, né? Lama de mangue. Ó, dá pra ver o peixinho bem aqui. Pera filha, eu ia filmar. Dá pra você ver os peixes, água translúcida, tá? É... Você não tem ação aí tão grande da poluição como em outros locais, beleza? Aqui nessa praia, por exemplo, você não tem recebimento de esgoto, não acontece isso aqui. É... E essa calmaria, né? É calmaria, tá aí minha filhotinha brincando de pegar peixinho na beira da praia, tá? É... Tá vendo aí canoa, barquinho, é muito comum. Coisa que você não vê em outros locais, tá vendo? O barquinho fica paradinho ali. É... É uma água de Bahia, então, por isso, é uma água quentinha, é bem quente, tá? Água aqui bem quentinha. Tem... Tem... Tem dia que fica aí muito quente. É uma praia que se você pegar a cadeira e colocar aqui dentro da água, você fica tranquilo, não vai ter onda pra te derrubar. Nada disso, ó. Ninguém vai te derrubar aí na onda. É... Essa praia de São Gonçalho ali, exclusivamente, tem um aqui, eu acho que ali. Minha esposa tá lá. Tá lá... Dá um tchau aí, Rita. Tá lá filmando lá. Também, tirando fotos daqui. É um local maravilhoso, tá? É um local maravilhoso, vale a pena vir dar um passeio. É... É... É muito comum aí ter ostra incrustada aí nessas pedras. É... Quem gosta de mergulhar e tem máscara de mergulho, se mergulhar ali, na beira daquelas pedrinhas ali, ó. Vai ver muito peixe, oriço. Tem muita coisa bacana pra fazer um turismo aqui, tá, pessoal? Tem muita coisa bacana pra fazer turismo aqui. É um local maravilhoso, vale a pena o documentário. É... É lindo aqui, é lindo. Quentinho, água quentinha, tá? É... A vegetação vem pra dentro do costão rochoso, ela invade lá o costão rochoso, tá vendo? É... A natureza é muito exuberante aqui, porque esse local é um local aonde chove muito. Como a serra é encostada aqui, né, pessoal? Como a serra lá é encostada, a serra morre praticamente dentro da praia, você tem... É... Uma incidência, uma pluviosidade muito, muito grande. Então essa região aqui espirrou, chove. Você espirrou, chove. E aí... É... Dá pra você entender como é que a Mata Atlântica vai chegando a invadir o costão rochoso. Ela nasce na pedra lá, ó. Claro, tem ali, tem uma exótica ali que é o bambu, mas a Mata Atlântica invade ali a pedra, tá? E as ilhas também são completamente lotadas de árvores. Então não é incomum você vai numa ilha e tem um rio lá cristalino, ou uma nascente cristalina, tá ok? É... A maioria das praias aqui recebe um rio e rios sempre são cristalinos aqui, ok? Sempre são cristalinos. É... Não tem rio... Não é rio sujo, tá? Não é rio que tem uma coloração escura, são rios cristalinos, como pra quem conhece aí as águas lá de... É... De Lumiar, em Friburgo, ou Sane, Macaé, beleza? Então, é esse lugar que é lindo. Tem outros lugares que eu vou filmar depois, tá? Fica a dica, eu falo a bicho, falo a planta, fica a dica. Ah... Quem quer curtir um pouco da natureza, curtir um pouco... Tá no Rio de Janeiro, é... Se vier pra Paraty, não deixa de passar aqui em São Gonçalinho, é em Paraty. Tem um rio ali no meio, que vocês podem ficar também na beira do rio tranquilo ali, desemboca dentro da água. É... É permitido pescar, então o canicinho aqui liberado, tá ok? É uma praia maravilhosa, beleza? Então, fica a dica aí pra galera, fala bicho, fala planta, fica por aí. Vou finalizar com uma panorâmica aqui da... Da nossa praia, beleza? Então, ó vai... Ó... Lá vai a praia, a praia... Olha que coisa linda, galera. Olha que coisa linda. Esse barco não é meu não, tá? Bem que eu gostaria. Ah... Gostaria de qualquer barco aqui. É muito, 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 muito legal, galera. Muito legal mesmo. Praia de São Gonçalinho, é em Paraty, Rio de Janeiro. Venham conhecer. Vocês vão amar. Abraço, galera. Olha que coisa linda.